Música Vamos conhecer o pessoal, né? A gente não conhece. Legal. Vamos conhecer. Obrigado por vocês estarem conosco aqui. Obrigado. É um prazer enorme. A gente sempre gosta de estar com vocês aqui. É uma honra. O que que é? Pode apresentar um pouquinho mais pra lá. Não, é meu lado aqui. É que deu ruim aí. Deu. Seu nome? Ai, meu Deus. Seu nome? Acho que você não está muito bem. O que que é? É pum? Ou é cocô? É tudo misturado. Puta merda. É meio carniça, assim. Seu nome mesmo? Ah, você já sabe. Não, não sei. Não conheço ainda. Não, não dá. O meu lugar é aqui. Não tem como passar a mão. Tem um alquinho. O que que é? Tem um alquinho. Não, alquinho, não. Não. Perfuminho? Chuveirinho. Mas seu nome mesmo? É Daniela. Obrigado, Daniela. Tá, assim, do meu... Tá, obrigado. Obrigado pela presença, tá? Tá bom. Você é muito simpática, viu? Obrigada. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier. Quando chegar em casa eu lavo de novo. É celluline. Seu sapato é tão bonito, viu? Obrigado, viu? Ainda bem que ele tá sujo. É Daniela ou Lê? Lá. Lá, lá. Não, não, não. Você tá dizendo. Obrigado pela presença, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada. Na próxima, você... Não... Né? Passa um perfuminho. Tá bom. Igual os franceses, assim, né? Sabe quem me deu esse perfume? Passa. Nossa, uma pessoa que te ama muito. Tá ruim, tá? Obrigado, viu? Pela presença. Tá bom. Tudo bem? Seu nome? Jaqueline. Jaqueline, você fica com quem? Com meu namorado. Com meu namorado. E as crianças. Ali, ó, levando a mão. Ah, tá ali, legal. Você conhece os dias da semana? Conheço. Quais são? Começa por domingo ou segunda. O que que é? Quem começa por domingo ou segunda? Domingo. Domingo, é. Nas redes sociais, enchem meu saco, porque as pessoas começam por segunda. Então, vai, domingo, vai. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Isso. Hã? Domingo. Segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Ah. Entendi. Tá errado, né? Tá. Tá, mas eu não queria dizer, não. Quero evitar. Começando, tudo bem, seu nome? Melissa. Melissa. Isso. Ela errou, né? Tá errado, né? Você veio com quem, Melissa? Com o meu namorado e a família dele. Seu namorado e a família dele, cadê? Ah, legal, legal. Bem-vinda, tá? Explica pra ela quais são os dias da semana. Começa no domingo, vai. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Não, faltou. Ai, ai, ai. Por quê? É, ela tá ferrando, né? É sábado? Tá tudo errado isso aí. Depois da quinta é o quê? O fuf é sábado? Não, é o fuf. Depois do quê é o sábado? Do fuf. Então foi quinta? Não. É domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Sábado, domingo. São quantos dias? Sete, né? Sim, é. Vai, conta. Segunda. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Sábado, domingo. Entendeu? Ela contou oito. Não. Conta o seu. Você tá errada. Vai. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Sábado. Então. Onde aprende isso aí? Na escola, né? Não, na minha casa. Não, na minha casa. Porra. Tá tudo errado, todo mundo, né? Tá aqui, padre. Ai, meu Deus. Vai, Lami. Júnior. Júnior, tudo bem? Você veio com quem? Com a minha esposa. Ah, com a sua esposa. Prazer, viu, cara? É a primeira vez no show? Primeira vez. Tá gostando? Bastante. É bom, né? É bom. Sei se... Cadê a sua esposa? Cadê a esposa dele? Ah, legal. Ali, ó. Prazer, viu, cara? Obrigado por ter vindo, viu? Sensação boa. Obrigado. Sensação boa, né? Sim, bastante. Que legal. Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show. Obrigado. Cheiro bom, né? Ah! É bom, né? Sim. Legal. Tudo bem, querido? Oi, tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Marcelo. Marcelão, você veio com quem? Vim eu e Deus. Ah, legal. Mas obrigado por você ter vindo aí. Valeu, cara. É a primeira vez no show? É a primeira vez, cara. E tá gostando? Tô gostando. Tô meio cabreiro. Tô meio... Tá meio o quê? Eu tô meio cabreiro com essa porra desse show aqui. Mas é legal, né? É gostoso, né? Não, é legal. É legal o show. É legal o show. Legal, cara. Obrigado por você ter vindo, viu? Valeu mesmo. Cara, eu... Eu não sei a galera que tá rachando o bico, cara. Agora há pouco eu tava me sentindo, cara. Que parecia que eu tinha corrido uma maratona do caralho. Eu tava sentado na porra aqui, cara. Não saí daqui. É. É, tá. O show é bem legal, cara. Eu vou recomendar esse show aqui, cara. Bem louco o show, cara. Tá bom. Dá bom pra ele. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado, valeu, querido. Obrigado por você ter vindo também. Cansa, né? Cansa. Qual que é o seu nome? Renata. 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 Você veio com seu marido, né, Renata? Vim. Cadê o marido da Renata? Tá ali, tá ali. Tá filmando, né, Renata? Se a sensação é boa, não é? É boa, é boa. Renata, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada mão. Em cada mão eu tenho cinco. Cinco mais cinco? Dez. Isso, levanta as mãos assim, Renata. Vai lá, assim. Isso, mais pra cá, Renata, que eu sou pequenininho. Isso. Vou passar aqui e você conta, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Um. Ó, começa de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bete. Bete. Hã? Bete. Bete. Puta que pariu. Ela esqueceu, ela esqueceu. Você tá entendendo? Ela esqueceu, Bete. É que só contar, é contar coisas simples, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Bete. Bete. Tá faltando, né? Bete. Qual que é o seu nome? Juliana. Juliana? Tá errado, né, Juliana? Errado. Você veio com quem, Juliana? Minha irmã, minha prima, minha amiga. Tá errado ali, né? É, Bete. Falta o quê? Bete. O Bete, depois do seis, é o quê? Bete. Bete. É. Conta pra ela, pede pra ela levantar os dedos, vai lá, Sany. Mostra pra ela, ela vai contar. Ó, levanta aqui, ó. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. E aí tem dez. Quem sabe a Branca de Neve, que tem os anõezinhos, assim, do meu tamanho, assim. Então, quantos anões tinha a Branca de Neve? Bete. Hã? Bete. É, Bete Anões. Não, 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 mas... Não, mas você não sabe. Quantos anões tinha a Branca de Neve? O que que é? Bete. Fala pra ela, aonde aprende isso? Aonde aprende isso? Na escola. Quem não sabe o que que é? Hã? Quem não sabe o que que é? Bete? Né, quem não sabe contar, por exemplo. Ela não sabe. É. Se não sabe, é o quê? Bú. Hã? Você quer? É, 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 é. É, 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 é. Que nem fala depois aqui, então é o quê? É o... É o... Tá certo. É, tá certo. Vamos lá, então. Entendi nada também. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Lagartixa. Ai, puta que pariu, velho. Tá aqui, pariu. Eu não entendi a graça. Entendi. O que que você, pessoal, tá dando risada por quê? Você entendeu isso? Não. Qual que é o seu sobrenome? Ticha. Ticha. O Lagartixa, você veio com quem? Minha esposa e minha filha. Ah, tá ali. Deixa eu te perguntar, como chama a sua esposa? Ivone e Laura. Como? Ivone. Ivone é a sua esposa? E Laura é minha filha. Ah, e o sobrenome é Ivone do quê? Ticha. É Ivone e Ticha. E Laura? Ticha. Laura é Ticha. Vamos fazer uma pergunta assim. Sabe assim, naquele momento mais emocionante, você e ela, tal, ela te chama como? Titi, Chachá, como que é? Tichinha. É Tichão, então. Tichão! Ah, olha ele aí. Chaldão. É o molecão aí. Mas quando ela tá brava mesmo, ela fala o quê? Larga. Larga, larga. Me larga, né? É, é conhecido, né, nas redes sociais. É, é conhecido. Quem sabe você tem milhares de seguidores, não é isso? Sim. É arroba o quê? Ticha. Arroba Ticha. Vamos seguir o arroba Ticha, tá? Vamos seguir aí. Vou seguir lá, tá? Espera aí, vamos seguir o novo. Puta que pariu. Uh! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 3, 2, 1, olhos abertos. O que aconteceu? Não sei. É que você tava mexendo o pé? Tinha música? É. Atrapalhou? Atrapalhou bem o show. Não. Mas por que você mexeu? Tava tocando música. É que atrapalhou o show, o pessoal parou. É. Desculpa. É. Ah, tá bom. Conheci aqui atrás, né? É, normal. É, eu vou falar aqui atrás. Érica. Érica. Sensação é boa, não é? Érica? Com quem é, Érica? Eu vim com o meu marido, meu filho e meus amigos. Cadê a galera da Érica? Tá lá, olha isso. Tudo bem? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Alana. Alana. Sensação é boa, Alana? Aham. E veio com quem, Alana? Com a minha amiga. Cadê a amiga dela? Tá lá, isso aí. Tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Thaís. Thaís, o Thaís veio com quem, Thaís? Com o meu marido. Cadê o marido da Thaís? Tá ali. Sensação é boa, não é? Muito. Muito. Eu falo, assessor. Tudo bem? Qual que é o seu nome? André. André. E a sensação, André? Bora. Bora. Veio com quem, André? Eu vim com a minha mãe. Cadê a mãe do André? Tá ali. Tá até filmando, André. Você fica esperto, hein? Tudo bem? Seu nome? Anderson. Anderson. Você veio com quem? Com a minha esposa. Com a minha esposa? Legal. Bem-vindo, tá? Seu nome? Gabriela. Gabriela? É. Ah, nome da minha filha. Que legal. Bem-vinda, tá? Você veio com quem? Com a minha mãe e com meus tios. Ah, tá. Legal. E você? Aí já foi, né? Não? Vai lá, vai lá. Seu nome? Jéssica. Você veio com quem? Com a minha amiga Mônica. Tá ali. Ah, legal. Oi, Mônica. Dei a Mônica. Seu nome? Vai, Mônica. É, legal. Olha ela ali. Seu nome? Letícia. Letícia, você veio com quem? A minha irmã. Tá gostando do show? Não. Não? Não. É a primeira vez aqui no show? Não. Ah, já tinha vindo? Não. Porra, não entendi nada. Mas você não tá gostando? Quer voltar lá pro seu lugar? Não. Quer ficar aqui, então? Não. Seu nome? Bianca. Bianca. Ah, legal. O nome da minha esposa. Tá gostando do show? Sim. Legal. É a primeira vez? Sim. Tá gostando? Sim. Ah, legal. Quer voltar pro seu lugar? Sim. Mas você tá gostando? Quer voltar pro seu lugar? Sim. Você veio com quem mesmo? Ela veio com quem que você veio? Com a minha prima Amanda. Ah. E você, com quem que você veio mesmo? Com a minha irmã. Com a sua irmã. Você gosta dela? Não. Ah, tá que pariu. Não gosto. Tá bom. Vamos lá, então. Ah, a prima Amanda, né? Você veio? Ah, então tá bom. Ah, a prima Amanda dela. A prima Amanda, né? Tá bom. Que houve? Bliscada. Quem foi? O maluco aqui do lado. O maluco aqui do lado. Que que foi? Quem foi? O cara aqui do lado. Puta que pariu. Peraí. Vamos trocar de lugar. Mas alguém sentiu aqui alguma coisa? Aqui, ó. Ela sabe disso com a minha bunda. Não. Bliscar? Não, me blisquei não. Ela falou aqui. Não, me blisquei não. Troca lá. Vai lá. Talhaçada, né? Vem cá, ó. Troca aqui com... Vem cá você aqui, ó. Troca aqui, ó. Com ela aqui. Vem cá, senta aqui, ó. Vai, vai, dá a volta ali. Dá a volta lá, é. Não é possível. Senta lá você. Vem aqui você, ó. O maluco ali, vem. Aí. Aí, senta aí. Saco. Saqueta. Saqueta. Não é possível, velho. O cara senta aí já. Cacete, mano. O que que foi? O cara está encostando aqui em mim, pô. Está o quê? Encostando em você. Ela está brava aqui, André. Quem que está brava? Ele está me beliscando. Palhaçada, né? Sentiu alguma coisa, moça? Não. Não, né? Não. Aqui, sentiu alguma coisa? Não. Não, aquela moça ali sentiu algo, não? Não, não. Legal. Então vamos jogar o pó, vai. Vamos lá, então. Olha só que legal, ó. Eu trouxe aqui. Puta que pariu. Palhaçada. O que foi? Estão me beliscando aqui. Quem que foi? Ele, depois ela. Troca de lugar aqui. Não quero ficar aqui, não. E quem que é ele, André? Você falou com ele? Não, seu nome? Vitor. Vitor, você veio com quem? Com dois amigos. Com os dois amigos? Cadê os amigos? Tá legal. Bem-vindo, viu? Obrigado. Vai lá, é palhaçada, né? Três vezes. Você tá quietinho aqui? Não, ele tá quietinho. Você tem quantos anos, Vitor? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco? Um, dois, três, quatro, cinco. Morre, irmão. Não consigo. Ai. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco o quê? É a sua idade? É a idade. É. É, até o Tati não passei pra lá. Tudo. Bonitinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Você é criancinha? Não. Não. Você não podia ter subido no palco cinco anos, viu? Ele deixou. Quem deixou, mano? É a gente que... Cinco anos, você belisca ela. Puta que pariu. Não pode. Não. Você beliscou. Não. Beliscou. Ah, mas beliscou... Troca aqui, ó. Vai, vocês duas. Troca. Não belisca, viu? Não pode, hein? O Vitor. Vitor. Tá. Beliscar. Que isso. Palhaçada. De novo. Quantas vezes? Duzentas. Ai, quatro. É um monte de saco aqui. Ai, não sei, não lembro. Cinco, quatro. Sacanagem. Então vai, joga o pó. Palhaçada, é. Vamos lá, então. Tudo bem, querido? Bom, vamos lá, ó. Olha só que legal, ó. Eu trouxe aqui, ó. Caramba, que confusão. Olha só, eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Bom, né? Bom. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose. Imediatamente. É o pó hipnótico. Gostoso, né? Sim. Legal. Obrigado, viu, cara? Você veio aí. Foi legal você ter vindo. Pô, cara. Foi um prazerzão, cara. Prazer. Prazer, prazer. Legal. 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 É gostoso o show, né? Sim. Você voltaria? Sim. Você acha que essas pessoas, quando saírem daqui, devem comprar outro ingresso pra voltar? Sim. Oi? Bom, você viu lá, né? Pô. 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 Você viu? Beliscaram ela três vezes, André. Pô. 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 Tudo bem? É. Você viu lá o pessoal? Pô. 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 É um poder, né? Pessoa da rua, ah, informação. Pô. Que informação que... Olá. 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 Tudo bem? Mais ou menos. Cuidado com o seu dedo. Encosta mais a cadeira lá. Né? Ela esconde. Encosta, encosta. Cuidado com o seu dedo. Isso. A gente tem duas opções aqui. Eu tô com o pó hipnótico na minha mão. Ou a gente fica conversando a noite inteira ou você quer dormir? O que você quer? Eu fico dormir. Mas eu não consigo fazer com você isso agora. Abre a mão. Abre a mão. Vou jogar o pó na sua mão, ó. Sua mão tá cheia de pó hipnótico. Não. Tá bom. Não vou encostar. Você tá cheia de pó hipnótico. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto que você... Não deixou nem eu falar.